Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje um vídeo de um jogo chamado Arietha of Spirit, é um joguinho de ação 2D, pixel, eu acho muito bonito mesmo, eu achei muito interessante e decidi trazer aqui pra vocês pra mostrar esse jogo maravilhoso. Então vamos começar um novo jogo aqui? Vamos começar do 1, vamos botar no normal. Assim, minha voz pode estar um pouco diferente, mas é porque eu tô com esse microfone novo aqui. Mas, por enquanto, ele ainda tá improvisado, ainda vão chegar as novidades, ainda vou configurar ele melhor. Esse tá sendo basicamente um teste desse novo microfone, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos começar o nosso jogo. Arietha, ainda falta muito? Vai, quase lá. Volta uma meia hora. Podemos ir até a costa e pegar um barco até lá. Não é como se fosse a nossa primeira vez aqui. Tá. Mal posso acreditar que já se passou um ano. Nossa, essa voz tá muito ruim. É. Pra mim também é estranho. Será a primeira vez sem ela. Sem ela quem? Tenho certeza de que o chalé vai precisar de reparos. Não gostaria que a casa da vovó ficasse largada. Ah, então ela acho que é a vovó. É, acho que sim. Anime-se, mamãe. Olha só quem fala. Quem estava reclamando agora há pouco. Nem lembro disso. Vocês acham que a água está gelada? Nossa, eu me enrolei na voz. Vocês acham que a água está gelada? Acho que deve estar boa. Meu Deus, quanto diálogo. Quer saber? Tenho certeza de que tudo está como era. ARIETA OF SPIRITS ARIETA OF SPIRITS Vão ver se a gente consegue andar. Tá, é tutorial. Você pode reconfigurar sua janela em Star. De boa. Vamo lá. Aqui a gente anda. Show. Viagem longa, né? Sim. Estão morta. Temos um bom no trabalho à frente. Pena que estou de férias, né? Melhor eu pegar leve, hehe. Engraçadinha. Sua mãe estava lhe procurando. Disse que precisava de ajuda com algumas coisas. Ela estava no chalé. Vou lá ver o que ela precisa. Acho que vou começar com um pouco de jardinagem. O jardim parece estar uma selva. Tá, vamos lá. Cadê o chalé? Chalé é pra cima. A vovó ali me odiaveu assim. E pelo que estou vendo, não temos como chegar à fonte da floresta por enquanto. Tá, então aparentemente a gente vai ter que limpar ali as coisas. Uma árvore tombou no caminho. Acho que eu já vou tirá-la. Provavelmente vai levar um dia inteiro. e eu vou tirar isso. Por que você é pai? Então, o que é? Pressione para ver o seu próximo objetivo. Tá. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Ah, tá. É esse mesmo. Objetivo. Conversar com a mãe. Vamos lá. A mãe está no chalé. Opa, tem um rouamento. Isso aqui vai fazer alguma coisa? Isso aqui ainda não. Isso aqui ainda não faz nada. Tá. É o B que interage. Vamos ver onde... Cadê a mamãe? Mamãe? Tá aqui? Mamãe? Não tá aqui. Ah, mamãe ali. Antes disso, vamos ver se a gente consegue abrir a porta. Conseguimos. Tem a caminha aqui. O que que é isso? A vovó. Ih, ganhamos a teammate. Acho que a gente tinha que falar com a vovó, né? A gente não consegue fazer nada. Cadê a mãe aqui? A gente consegue mexer mais alguma coisa aqui? Opa, ó. Tem um... Tem um porão aqui. Vamos falar com a mamãe. Oi, mãe. Oi, querida. Precisa de alguma ajuda? Sim. Já comecei a fazer a janta. Estava pensando em fazer maçãs com farofa doce de sobremesa. Mas esquecemos de trazer as maçãs. Poderia buscar algumas para a mamãe? As macieiras ficam um pouco longe, mas se seguir a trilha a oeste do chalé... É, eu não consigo fazer voz feminina, gente. Eu sei. Eu sei. Amo as maçãs verdes da macieira. Não, pera. Acho que eu li errado. É. Sua avó também amava essas maçãs. Está indo. Já volto com elas. Nossa. Ficou triste. Tu viu que... Que pegou. Pegou no coração. Cadê? Arita, espere. Onde está indo? A mamãe pediu para buscar algumas maçãs. Ela vai fazer uma maçã com farofa doce. Maravilha. Amo esse negócio. Ah... Já que está indo buscar aquelas bandas, melhor ficar de olho nas vespas. Elas ficam especialmente irritadas nessa época do ano. E aí ele está repleta delas. Leve isto. Conseguimos uma espada de madeira. Você recebeu uma espada de madeira. E pressione X para realizar os movimentos de ataque. Tá. Pai, já tenho quase 13 anos. Não acha que já sou grandinha para brincar com essa espadinha? Talvez. Mas não quero que você acabe sendo picada. Então, se aqueles bichos vierem atrás de você... Espada neles! Pode não ser afiada, mas é madeira maciça. Então, deve dar conta do recado. Pode deixar. Obrigada, pai. Se inspira. Lembre-se... Lembre-se de quando você era pequena e saía correndo balançando essa espada por aí. Isso deixava sua mãe louca. Bons tempos, né? Sim, sim. Já volto com as maçãs. Ai, caraca. Que susto. Meu pai do céu. Tá. É o quadrado que ataca. O quadrado ataca. Esse aqui dá o rolamento. Show. Hum, que maneiro. Quando a gente bate, ó. Quando a gente bate em alguma coisa dura, ela rebate, ó. Essa aqui a gente consegue quebrar. Ih, tem um bichinho aqui. Um esquilo? Não. Não vou matar um esquilo, não. Vem. Vem, trouxa. A mãe tá coçando. Vamo lá. Vem o próximo. Vem, vem. X18, vem. Fácil. Cadê o próximo, cadê o próximo? Aqui dá. Arra-busto. Quebra esse arbusto, quebra esse arbusto. Opa, mais um aqui, ó. Vem. Oi, oi. Pra cá. Bora. Foi. Ai. Quase. Oi. Não. Por aqui, ó. Foi. Deve ser... Cadê? Fácil. Vamos continuar aqui pra cima. Opa. Oi. Tem mais alguma pra cá? Tem. Tá, tem uma setinha. Opa. O que que é isso? Caminho para as macias. Show. Enquanto tá tranquilo. Ai, 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 ai. Quase. Dá pra direita. Maneiro, se você... Caraca, que legal. Olha isso. Você dá um rolamento de boa. Mas se você der vários rolamentos, ela começa a ficar como se fosse suando. Ai. Sem perder nenhuma vida. Pra cá temos alguma coisa? Não. Olha lá. Ela fica suando e fica lenta. Vamos ver pra cá. Acho que chegamos. Chegamos. Cara, que árvore, hein? Agora a árvore está no meio de sempre. Calma. A grande árvore no meio sempre deu as melhores maçãs. Mas como varia pra pegá-las? Elas são tão altas. Quem sabe a base da força bruta algumas caiam. Vamos arrebentar ela. Ah, moleque. É. Deu certo. Escoleta. Escoleta mais. Vermelha não? Não. Tá, então acho que já basta, né? Ah. Droga. Deu ruim, ô boss. Ah, foi mal. Não sabia que vocês tinham uma comeia aí. Pressione-a para fazer o rolamento. Pode desviar dos ataques do inimigo. Tá. Isso aí eu já sabia. Vamos lá. É boss fight. Bora pra boss fight. Vem. Cadê? Vem. Ai, meu Deus. Tem dois. Ah. 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 Para. Só mais um hit. Só mais um hit. Um hit. Um hit. Um hit. Vamos. Agora ela vai vir na toda. Deixa eu desviar. Ai. Ai. Não. Não. Quase. Foi quase. Ufa. Foi por pouco. Melhor voltar para eu chalhar. Foi quase. Foi quase. Perdeu. Vamos voltar para o nosso chalé. E entregar nossas maçãs. Uma foto com a mamãe. Peguei as maçãs. Obrigado, amor. Nossa. Você trouxe bastante. Logo. Logo. Ficaram prontas. Avise seu pai. Que o jantar está pronto. Sim senhora. Então gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Para não ficar muito longo. Esse jogo é muito bonitinho. Estou achando ele muito legal. Assim. A gente não teve nada até agora. Só teve bastante diálogo. Agora que vai começar a gameplay. Mas espero que vocês estejam gostando. E já já sai a segunda parte desse jogo. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.